De acordo com o calendário da Caixa Econômica, as pessoas nascidas em agosto receberam na data de ontem, dia 18 de 8, o valor referente ao abono salarial. E nesse vídeo vamos falar para você algumas causas dos valores diferentes ou motivo de você ainda não ter recebido. Seja bem-vindo ao Carotão Equilíbrio, eu sou Charles Campos, contador e mentor financeiro. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho para receber as nossas notificações quando surgir um vídeo novo. E também de compartilhar esse vídeo. Durdas? Coloca nos comentários. Aqui em nosso canal já tem uma série vasta de vídeos relacionados ao abono salarial que nós chamamos de, comumente, de PIS-PASEP. Antes que eu entre sobre o fato de você ter recebido a menor ou sobre o fato de você não ter recebido, é importante destacar que você terá direito ao abono salarial caso você cumpra os requisitos. De no mínimo, 5 anos de inscrição no PIS-PASEP. Lembrando que o PIS é referente a empregados e empresas privadas e o PASEP é referente a servidores públicos. Além de estar escrito, por no mínimo 5 anos, você precisa ter trabalhado no mínimo 30 dias em 2019 e também uma renda mensal de dois salários mínimos. Não pode ultrapassar. Além de ter sido devidamente informado na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. E aí começam a nascer, então, os problemas. Então, vamos destacar aqui duas situações que podem estar impedindo você de receber ou de você ter recebido o valor diferente, ok? Então, caso você nasceu em agosto e ontem não recebeu o valor e a Caixa Comunica informou que você não tem direito, isso se deve ao fato de você não ter sido informado na RAIS ou também ter sido informado pelo E-Social. Aqui no nosso canal tem vários vídeos falando sobre a RAIS e sobre o E-Social. E se informada fora do prazo, você tem uma possibilidade de ainda receber esse ano. Confira nesse vídeo aqui qual a data que você poderá, então, receber o valor do abono salarial se informado na RAIS ou no E-Social fora do prazo previsto, que era até o dia 17 de abril para a RAIS. Agora, caso você tenha recebido um valor a menor, isso se deve diretamente ao fato dos meses informados como meses trabalhados por parte do seu empregador. Saiba que o valor que você tem direito a receber depende proporcionalmente dos meses informados pelo seu empregador na RAIS ou no E-Social. Se ele informou dois meses, você recebe uma quantia X. Se ele informou sete meses, outra quantia. Os meses informados em que houve o trabalho efetivo da sua parte, esses meses são considerados para fins de cálculo do abono salarial. Então, diretamente, está relacionado com os meses trabalhados. Você pode, por exemplo, ter trabalhado o ano todo e o seu empregador ter formado só nove meses ou sete meses. Lembrando que nós tivemos alguns problemas com as informações recebidas pelo Ministério da Economia, mas que o Ministério da Economia informa que você deve ir até a sua empresa, solicitar a documentação de envio, no caso, o espelho da RAIS ou o espelho do E-Social para, então, levar a caixa com o nó e provar que toda a informação foi devidamente preenchida. Então, caso você já tenha recebido, coloque nos comentários de recebido ou, caso você não recebeu, relata aí o seu problema e vamos ver o que nós podemos te ajudar. Valeu e um grande abraço a todo equilíbrio e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.